Momento Saúde Vamos ver como está a vacinação contra a Covid-19 pelo Brasil, aqui no telão? Olha, de acordo com dados do Ministério da Saúde, até agora foram distribuídas 284 milhões, 622 mil, 109 doses de vacina. E nas doses aplicadas, ultrapassam 232 milhões e 250 mil. 144 milhões e 921 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 87 milhões e 329 mil.